Qual que é a grande novidade, Tulião? Mostra pra nós! A seleção brasileira chegou a ter Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Os três foram melhores do mundo. Um prêmio individual que o Brasil não conquista desde 2007, quando o Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo. O tempo não para! O novo sempre vem! O Benícius Júnior é um dos grandes favoritos, se não o grande favorito pra ficar com essa bola de ouro. Ouviu muita coisa, sofreu muita coisa e ele responde, evolui, treina, trabalha. É a coroação perfeita de uma temporada absurda do Benícius Júnior. Não sai de Benícius, Beller e Rodrigo, não sai. Então assim, não é só sobre o talento, sobre gols e estatísticas, é um bolo muito difícil da gente entender a receita, porque são muitas cabeças votando, né? No momento de definição da temporada, o Vinícius foi bem melhor que o Beller. Com a Euro sem nenhum protagonista, claro, o Rodri ser o favorito é uma insanidade completa e absoluta. O Rodri não foi nem o melhor jogador do meio campo da Espanha. Será que isso pode ser determinante pra ele vencer o prêmio da bola de ouro? Nunca duvide de um cara obcecado, dedicado e com muito talento. Rumo ao melhor do mundo, Vini! Bola de ouro pra você! Ao vivo e exclusivo. Na TNT e na Max. Clap, 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 clap. Dia 28. Dia 28. Também conhecido como... Segunda-feira, sem ser a próxima agora. A outra. Premiação Bola de Ouro 2024, com absoluta exclusividade na TNT e na Max. Só a TNT Esportes vai mostrar o prêmio Bola de Ouro, que não é só o prêmio masculino. Que tomara vá pro Vini Júnior. Já teve publicação aí antecipando, que disse que vai ser dele mesmo. Mas já teve gente falando que, ó, tá entrando água. Vamos ter o prêmio de melhor jogador no masculino. No feminino. Premiação do melhor jogador jovem, né? O prêmio Copá, que é o Sub-21. Melhor goleiro, que é o troféu Yashin. Artilheiro da temporada, que é o troféu Gerd Müller. O prêmio Sócrates, que é aquele prêmio que homenageia uma ação, um gesto solidário, enfim. Que até o Vini ganhou na temporada passada. Clube do ano, tanto no masculino como no feminino. Técnico do ano, no masculino e no feminino. Inclusive o Arthur Elias tá concorrendo no feminino. Segunda-feira, 28 de outubro. Só na TNT. Você vai ver. O que eu estou esperando, Tati? Que seja... O prêmio do Vini Júnior. A bola de ouro. Porque assim, se o Vini, ele... Não vive um momento muito bacana na seleção brasileira. Né? Vem de uma Copa América que não foi tão legal. Ainda não conseguiu, né? Na seleção jogar a bola que a gente sabe que ele pode. Ele no Real Madrid, mais uma vez, foi decisivo. E fez gol na final da Champions, mais uma vez. E acho que dessa vez, Tati, acho que dessa vez não vai ter desculpa. Porque até agora... Até agora ele tem sido, sabe? Sacaneado. A verdade é essa. Sacaneado. Mas dessa vez, eu acho que eles não vão ter coragem de tirar o prêmio do Vini. Boa tarde pra você, Tati. Muito boa tarde, André. Eu espero que dessa vez eles olhem pro campo, né? Porque na temporada passada, na retrasada, na semana passada, o Vinícius ficou em oitavo na bola de ouro. Ano anterior, que ele foi o principal garçom do bola de ouro em 2022, que foi o Karim Benzema. O Vinícius não ficou nem no top 10. Então, realmente, a gente espera que a avaliação da última temporada, ela seja pelo que aconteceu dentro de campo. E nenhum jogador foi tão decisivo pras conquistas dos principais títulos do seu clube quanto o Vinícius Júnior na última temporada, André. O Real ganhou três títulos na última temporada. No começo do ano, a Supercopa da Espanha, o Vini fez um hat-trick no Barcelona na final, deu o primeiro título da temporada pro Real. No campeonato espanhol, ele começou com lesões no final do ano passado. No início desse ano, no início de 2024, até o final de La Liga, o Vini foi o jogador que mais participou em gols com o Real Madrid. Foram 10 gols e 4 assistências em 16 jogos. No jogo decisivo de La Liga, na 4x0 pra cima do Girona, melhor em campo. E na Liga dos Campeões, não tem que nem falar, né? Ele tem mais participações de gols do que jogos na última Champions. São 6 gols e 5 assistências em 10 partidas. Gol nas oitavas, 2 assistências nas quartas, 2 gols na semifinal e gol na final da Liga dos Campeões. Foi eleito o melhor jogador da última Champions, artilheiro do Real Madrid na última temporada. O herdeiro da camisa 7. Vamos ver se, dessa vez, o pessoal olha pro que o Vini fez em campo, André. É, eu acho que dessa vez, eu acho que não vai ter jeito. Até porque, assim, o Rodri, ele joga muita bola. Mas não foi a melhor das temporadas do Rodri. Não foi a temporada que ele fez a diferença, né? Inclusive, ele não foi nem o melhor jogador da seleção da Espanha na Euro. Então, assim, o Bellingham, ele teve um grande início de temporada. Todo mundo vai se lembrar quando ele chegou no Real Madrid. Chegou encantando e tal. A segunda metade da temporada, né? Não foi... E o Vini, não. O Vini, cara, cresceu nos momentos decisivos. Foi, sabe? Foi um cara que chamou a responsa e resolveu no final das contas. Então, é... Você vai estar em Paris, né, Tati? Vai ser em Paris? Olha, eu tô esperando a confirmação da compra da passagem, André. Aquele nervosismo, assim, ó. Nossa Senhora. Eu tô garantindo. Eu tô garantindo que vai dar certo. Eu tô garantindo. Você vai a Paris pra poder ser a nossa repórter, a nossa enviada especial ao prêmio Bola de Ouro. Prepare o seu traje de gala, porque você vai a Paris, Tati. Segunda-feira que vem, você estará em Paris, não na próxima agora, dia 28. Olha, é... Você estará em Paris. Quando me falaram, André, ó, vamos transmitir a Bola de Ouro, eu falei, sério? E eu vou estar lá? Acho que sim. Porque pra mim é muito especial, André, ter a possibilidade de poder contar mais esse capítulo da história do Vini, porque eu lembro o dia que ele aterrissou no aeroporto de Madrid. Nos primeiros minutos dele aqui na capital espanhola. Então, acompanhei toda essa trajetória, que pra mim é uma das maiores histórias de superação de um jogador brasileiro chegando na Europa. Porque tudo que o Vini precisou aguentar, o que ele ouviu, a força que ele teve pra se concentrar em fazer o que ele tinha que fazer dentro de campo, a desconfiança generalizada de portas pra dentro e de portas pra fora, ele foi capaz de superar tudo isso e fez a temporada incrível que foi a temporada passada. Então, ter a possibilidade, de ter a possibilidade de poder contar mais esse capítulo da história do Vini é muito especial pra mim. Tomara, né, André, que a gente possa contar da melhor forma aí pro pessoal do Brasil. Eu tô até olhando aqui na nossa escala que a gente recebe. Você também tem acesso àquela planilha da escala, não tem, Tati Mantovani? A minha não vem tudo, né, André? Vem uma parte só. A escala de quem? De narrador, comentarista, e os programas aqui é diferente da escala dos correspondentes. Mas eu tenho aqui, na minha frente, a escala do elenco da TNT Esportes. Está aqui na minha frente. Eu não posso mostrar pra vocês, porque eu não tô compartilhando a tela. mas está aqui na minha frente a escala. E eu quero dizer a você, Tati, que a escala só tá até o dia 27. Não tem o dia... Viu? 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 Mas está aqui na minha frente. O documento tá aqui, ele só não foi atualizado ainda. Então, eu não sei se eu vou estar num evento, na nossa transmissão. Eu não sei, porque a escala só tá até o dia 27. Então, eu não sei se eu vou estar. Agora, se eu estiver escalado para o Prêmio Bola de Ouro, eu confesso a você, já vou antecipar, que vai ser a maior... Perdão do termo, mas vai ser a maior broxada da história se o Vini não ganhar, velho. Eu vou... Eu vou desanimar, porque eu tô muito na expectativa do Vini ganhar. E já teve uma publicação aí que antecipou que a votação já foi encerrada e que o Vini ganhou, né, Tati? É, então, André, a gente tem já há um tempo atrás o Marca trazendo a informação de que o Vinícius vai ser o vendedor, de que, inclusive, já teria sido informado. A gente apurou que o Vini não tem essa informação, mas o Marca juntou alguns pedacinhos de coisa para garantir isso. E uma das partes que, sim, a gente tem confirmado é que dois dias depois da entrega da Bola de Ouro vai ter a reinauguração da loja de material esportivo que patrocina o Vinícius aqui no centro de Madri e que essa reinauguração vai ser toda dourada com o Vinícius como grande protagonista. Então, isso dá uma grande pista de que por aí podem ir essas certezas. Mas, assim, André, pelo que a gente pode sentir, há três meses, dois meses atrás era mais de incerteza a sensação aqui de Madrid que se realmente o Vinícius ia ser esse ali o grande favorito, né? Depois da Eurocopa, principalmente, aquelas duas semanas depois da Euro. Mas, a partir de então, começou a ganhar e a gente começou a ter uma sensação, assim, de todos os lados vindo essa informação de que é realmente a possibilidade é muito elevada. A gente não pode garantir até então, porque a informação que a gente tem é que os três finalistas vão saber que são os três finalistas, mas que até a entrega do prêmio eles não saberão quem é o bola de ouro. Então, fica aí essa dúvida. O Real Madrid, eu estou na expectativa também de saber quantos jogadores do Real Madrid vão para essa premiação, porque é o clube que tem mais representantes, né? Na lista dos 30 finalistas e que, tirando o Vini, que todo mundo aponta como o grande favorito, o Carvajal pode estar no top 3, o Bellingham pode estar no top 3. então vamos ver quem é que vai ser a decisão do Real Madrid e quem é que viaja para acompanhar a bola de ouro. O Antilote está entre os técnicos nominados, o clube está entre os clubes nominados, então o Real Madrid está dominando a premiação na parte masculina do evento, né? Então vamos ver quem é que vai estar por lá, mas a expectativa aqui é grande, André, e a cada dia que se aproxima, faltam 11 dias para a entrega da bola de ouro, a sensação é de que realmente o grande, grandíssimo favorito para ficar com ela, é o Vinícius Júnior, um brasileiro depois de 17 anos, André. Eu estou aqui com a lista dos 30 nomeados, né? Para o Ballon d'Or, tem do Real Madrid o Bellingham, o Carvajal, tem o Toni Kroos, tem o Rudiger, tem o Valverde e tem o Ville. E ainda tem o Mbappé, que não conta como do Real Madrid, mas o Real Madrid conta como do Real Madrid.